Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. As principais bolsas de valores mundiais oscilam entre ganhos e perdas, com a atenção dos investidores voltadas às eleições que acontecem na Itália. Por aqui, foi Bovespa descola do exterior e recua, influenciado pela queda das ações da OGX e Petrobras. Do outro lado do mundo, as bolsas asiáticas encerraram o primeiro pregão da semana em alta, com ganhos expressivos na bolsa japonesa, motivados principalmente pela expectativa de que o próximo presidente do Banco Central do país adote estímulos monetários em larga escala. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão desta segunda-feira com alta de 2,43%. Enquanto isso, na Europa, as bolsas operam em terreno positivo, na expectativa pelo resultado das eleições na Itália. No velho continente, as informações sobre os resultados preliminares das eleições parlamentares na Itália ganham ênfase. Os italianos começaram a votar nesta segunda-feira, o segundo dia das eleições legislativas, com a esquerda como favorita. Segundo pesquisas de boca diurna, divulgadas pelo canal Sky, a coalizão de esquerda parece com ampla vantagem nas eleições legislativas, com cerca de 34,5% dos votos, contra 29% da coalizão de direita de Silvio Berlusconi. Mas o resultado oficial será conhecido esta noite. Em Wall Street, o cenário não é diferente e bolsas avançam. Por aqui, o Ibovespa recua sentindo os reflexos da queda das ações da OGX e Petrobras. Há pouco, a Bolsa Brasileira caía 0,16%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, a inflação na cidade de São Paulo desacelerou e ficou em 0,52% na terceira prévia de fevereiro. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o índice de preços ao consumidor semanal, referente à semana de 22 de fevereiro de 2013, apresentou variação de 0,26%, uma queda de 0,29% em relação à última divulgação. E já do lado corporativo, a Telefônica Brasil obteve receita operacional líquida consolidada de R$ 33 milhões em 2012, um aumento de 16,5% em comparação a 2011. Esse crescimento é decorrente do aumento nas receitas de serviço de banda larga, dados corporativo, além das vendas de terminais móveis com acesso à internet. E na renda fixa, hoje os futuros operam em queda. Distantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa no UOL de 7,83%. Já o dólar, o cara com perdas de 0,20%. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 1,968. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.